Agora, você não acha que, ao reduzir a metade o número de deputados, por exemplo, federais? A gente já sabe, inclusive, que há estados subrepresentados na Câmara, porque o número de vagas por estado não é exatamente proporcional. Então, vamos dizer assim, o voto do eleitor, em alguns estados, vale mais do que o voto do eleitor de outros estados. Você não acha que isso vai dificultar a representação popular mais proporcional do ponto de vista dos estados, do contingente eleitoral da população? Essa proposta, Azeda, ela não consta dos cinco pontos que eu elenquei, mas é algo que eu defendo. Eu defendo a redução do número de parlamentares como defendo a redução do número de assessores por parlamentares. Agora, além dessa proposta... Por exemplo, em termos práticos, o Distrito Federal tem oito deputados, não é isso? Ele teria quatro deputados no Congresso. Teria que diminuir pelo número de... É, pelo teu critério. Você acha que, com isso, a população do Distrito Federal estaria melhor representada? Você entra, porque era o mais votado, mas e a representação do eleitor? Por quê? Eu acho que menos deputados favoreceria o debate, favoreceria o contraditório. Às vezes, um tem deputados lá que se escondem no meio de 500. Com 250, seria mais difícil se esconder. O que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, a sociedade de Brasília... Agora, essa não é uma proposta... Ela é mais complexa do que, vamos dizer assim, poderia se representar simplesmente através de quatro deputados, ou não? Tem outra... Você acha que quatro deputados são suficientes para representar a sociedade complexa como a de Brasília? Eu prefiro menos deputados, tenho que ser sincero. Você prefere menos deputados? Você acha que a Câmara, como um todo, é grande, com 513 deputados e que aquilo dificulta a sua funcionalidade e favorece alguns vícios? Ou você acha que a representação por Estado deve ser... Esse corte deve ser linear? Não. Porque há problemas, né? Há problemas em alguns Estados. Eu acho que dois milhões... Eu concordo com a Zé. Nós somos mais de dois milhões de eleitores. Quatro deputados e somos mais diversos. Entende? Quer dizer, a diversidade dentro de uma sociedade como Brasília... A diversidade social, econômica, étnica, ideológica, etc., né? Ela não comporta... Sabe, quatro deputados não traduzem a nossa diversidade. Por outro lado, talvez haja Estados com... São Paulo diz que está subrepresentado, mas São Paulo já tem 70, né? 70 é um alto número. A diversidade de São Paulo já cabe dentro de 70, entende? Talvez haja forma de reconduzir o tamanho da Câmara que não seja um corte linear que vai sacrificar algumas unidades da Federação. Tem gente que defende até o oposto. Defenda que aumenta o número de deputados. Eu acho que ao eu defender a redução, eu acho que eu consigo equilibrar esse jogo. Eu defendo realmente que o Legislativo tenha menos deputados e tenha menos assessores. Eu acho que para ele ser forte, ele não precisa ser gordo. Volto a dizer. Agora, esse é só um dos problemas. Tem outros problemas. Outro problema que nós temos é que a Constituição Federal é clara. Nós temos três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. E nós temos uma lei maluca que permite que o Executivo chegue lá e pegue um deputado e coloque ele como ministro de Estado. Ou coloque ele como secretário de Estado. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos oito deputados que eram ou administradores regionais ou secretários de Estado. Isso favorece o Executivo ter um poder de barganho imenso. Eu acho que um projeto que eu também vou apresentar é a pessoa que quiser sair do Legislativo e ocupar um cargo no Executivo, essa pessoa tem que renunciar ao mandato. Fazer como fez o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central. E como já existe em outros países no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, quando o Obama convidou a Hillary para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo Estado de Nova York. Se ela estava saindo do poder legislativo, que é um poder de fiscalização do gasto do dinheiro do contribuinte, fiscalização do gasto público, para aí gastar o dinheiro, ou seja, ela está indo para outro poder, ela tem que renunciar ao mandato. No Brasil, eu acho que tinha que ser assim. Se a pessoa quiser, ela receber uma procuração da população para representar essa população no Legislativo. A procuração é para isso. Se a pessoa não quer ficar no Legislativo, quer ir para o Executivo, ótimo. Tem todo o direito de mudar de ideia. Mas vá, mas renuncie ao mandato. Em relação à redução, por exemplo, a redução à reeleição apenas uma vez para parlamentares. Você disse que é porque entende a atividade política como uma prestação de serviço e não como uma profissão. Corrige-me se estiver errado. Mas diante disso, não impede que mais pessoas acabem entrando na vida política? Pessoas que gostariam, de repente, de ter a vida política, entender essa atividade política sim como uma profissão? Eu acho que você vai tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Na medida que você limita ao máximo de uma única reeleição para cargos legislativos, que um deputado só possa ser deputado por dois mandatos naquele cargo... Isso de forma sucessiva, o que não impediria é que ele volte depois. Ele pode até voltar depois. Mas você vai permitir uma oxigenação do sistema. Hoje o sistema está muito preso. Isso vai permitir abrir chance a novas pessoas. Mais gente vai ter chance de entrar na política. Você vai tornar a política mais acessível. Tudo que tornar a política... Você não estará impedindo a profissionalização da política, que também é importante. É importante conhecer o regimento. Mas eu acho que o profissionalismo é importante. Você não acha que, afora existirem realmente delitos, alguns cometem delitos políticos, e isso cria o que você chama de divórcio entre a política e a sociedade, ou entre a representação e os representantes e os representantes? Afora isso, não há uma maximização, por exemplo, pelos meios de comunicação, na medida em que não se mostra nada de positivo também que se faz na política. E isso eu faço como jornalista, eu acho que é uma autocrítica que a imprensa devia fazer, os meios de comunicação deviam fazer, ou uma reflexão que devia ser feita, pelo menos. Porque nós maximizamos demais o negativo da política. Não que não deva ser mostrado, deve sim. O poder fiscalizatório da imprensa deve ser exercido mostrando todo tipo de delito, inclusive os chamados delitos da representação parlamentar. Agora, há coisas, né? O Congresso não é feito só de meliantes da política, né? Há muitos grandes quadros. E também não é verdade que ali não se trabalha, não é verdade, ali se trabalha muito, não é verdade, por exemplo... Há coisas. Sexta-feira o deputado devia mesmo estar em Brasília? Não é lícito que um deputado tenha um dia para ele ter mais contato com aqueles que representa? Entende? Há umas mitologias assim que eu acho que precisavam ser mais discutidas. Olha só, nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco aí. Você responde essa pergunta da Tereza no terceiro bloco. Até daqui a pouco no 3 a 1, com o deputado federal eleito José Antônio Reguffi, proporcionalmente o mais votado do país.